Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, manteve a prisão preventiva de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia investigados no âmbito da Operação Faroeste, que apura a prática de diversos crimes em torno de disputas judiciais por terras no oeste da Bahia. A decisão foi proferida depois que o Ministério Público Federal requereu a reavaliação da prisão preventiva dos magistrados. Além disso, uma desembargadora pediu a conversão da prisão preventiva dela em domiciliar. Mas o ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que permanecem sem alteração os fundamentos que levaram à decretação das prisões preventivas. O pedido da desembargadora também foi negado. E a defesa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não conseguiu êxito em tentativa de revogação da prisão domiciliar concedida pela presidência do STJ no final de dezembro. O ministro Humberto Martins entendeu não ser possível reanalisar o caso como forma de evitar a supressão de instância, já que, com o fim do mandato, o ex-prefeito Marcelo Crivella perdeu o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A possibilidade de revogação da prisão preventiva deverá ser analisada no primeiro grau de jurisdição. E um novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para interditar a Avenida Niemeyer foi indeferido pelo presidente do STJ. O local havia sido interditado em 2019 por decisão do Tribunal de Justiça Estadual após um temporal que provocou deslizamentos de pedras. Em março de 2020, o STJ atendeu o pedido da administração municipal de suspensão de liminar e determinou a reabertura da via. Agora, o Ministério Público entrou com o pedido de reconsideração dessa decisão. Mas o ministro Humberto Martins considerou que o pedido foi baseado sem elementos concretos para justificar a interdição. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!